Blitz de sábado do Clube de Xadrez São Paulo, lendário Clube de Xadrez São Paulo, Chiquinho Palmeirense, apanhou do Joca hoje lá no Saqueta, é, três capô né Joca, tá variando, clássico aqui, Tauane Agremista contra o Bernardão Stokembach Vamos acompanhar aqui alguns instantes, dessa partida, como é uma graça essa tal de Tauane, como é feio esse tal de Bernardão, Chiquinho, se aproxima, vamos lá Pô, o Joca tá jogando, peraí, peraí que o Joca tá jogando, esse é meu amigo aqui, fã da Custer Newk, você é fã da Custer Newk? Ah, beleza, vamos lá, deixa eu desligar aqui que agora ele vai apanhar do Joca Tchau Tchau Tchau